Galerinha de YouTube, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui fazer um vídeo de 3 cores dos lápis, calma aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cores Tinha 12, mas eu perdi Agora inscreva-se no canal, dá like, tá gente? Bastante like Agora eu vou começar Esse é bom, mãe? É, lindo Esse Calma aí, gente, caiu Eu não tô vendo Tá E esse? É bom? As cores? Lindo as cores Ah, gente Tá Eu peguei verde Amarelo E marrom Agora eu vou pintar esse desenho aqui, ó Calma aí Esse daqui Não vai ser tão longo o vídeo que não dá pra ser tão longo Tá Primeiro eu vou usar Ixi, gente O marrom Marrom, marrom, marrom Ai, gente, calma aí, tá tampando O marrom Marrom pro cabelo dela Tô pintando Tô pintando Tomara que isso fique lindo Tá Tá ficando assim Queria até eu pegar o loiro e tá com o loiro Tem loiro aqui, gente Tem loiro aqui, gente É Também Gente, tomara que eu pegue o azul Sério que eu quero pintar essas gotinhas Gente, mas não pode repetir as cores Vou pegar o azul Pintei uma gota Não pode mais repetir, tá Gente, pronto Já pintei o cabelinho dele Dele ou dela A dela, né Que tem cabelão Não, cabelão não Cabelão Ah, só, peraí Ai, gente, eu não sei falar Ah, já parei Ah, gente, deixa Exagerei É, isso Ai, gente, agora como eu já Cuidado Como eu já usei o marrom no cabelo dela Eu não posso não mais o marrom Tchau, só pra próxima cor Ai, sai, sai Gente, as cores estão aqui, ó Na minha botinha Na bota, tá, gente, ó Agora que eu vou usar Tá, vou usar a mamá A mamá amarelo Na blusinha dele Ah, gente, eu não sei Que é dele ou dela, tá Vê que vocês sabem aí Escreve embaixo aqui Que vocês Sabem que é menino ou menino Eu não sei, gente Que é menino ou menino Gente, no próximo vídeo Siga Que vai ser o próximo Esse Tô mostrando Tô mostrando Tô mostrando Tô mostrando o clã é 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 a gente usei na blusinha o amarelo se encontramos né esse verde é cor de vômito sabe que eu vou pintar a calça dela não no nome sapato dela deles vamos lá ver determinada de limita o sapato! gente olha essa cor deixa eu ver Que lindo Chuva de amor Certo, eu quero muito Tirar o azul Quero pintar essas gotas Essas mil gotas Eu vou contar Tem muito aqui Conta Então gente, tem muito Vai, eu vou embaralhar De novo Tudo, tudo, pá, pá Tudo, tudo, pá, pá Esse, é bom? É É bom? É, tudo igual Nossa senhora Não Gente, eu peguei o amarelo E o marrom Ó Cara, só mudou isso Eu tirei o azul Gente, olha que maneiro Agora eu vou pintar as gotas Gente, ó Eu amei que eu tirei o azul Mas ainda tô aqui, ó Que amei Gente, eu já pintei agora Completou três E eu tava pintando dois já Olha como tá Lindo Eu tô gravando sozinha, tá Gente, ó Minha duas Mã Mágica Gente, para de bobeira Gente, acabei de completar sete Eu tô amando Gente Tá ficando maravilhoso Eu amei que eu tirei o azul Mas eu amei Eu amei Porque dá pra pintar as gotas E isso, né? Que que tá caindo Pique, pique Pique na cabeça dele Pensei a primeira fileira Agora é segunda, terceira Segunda, terceira Primeira, segunda, terceira Quarta, quinta Tem até a quinta Gente, eu tô na segunda fileira Tô ficando linda, eu sei Tá linda Prontíssimo Tá assim Gente, espera aí Que eu tô na quarta fileira Gente, vai demorar muuuito mesmo Tô preguiça Posso parar lá Já vou pra quarta fileira Já vou pra quarta fileira Tô cabendo Bora lá Um e dois e três e quatro Não acabei ainda Tô na primeira, segunda, terceira Tô na quarta linha Aí depois é Quarta Aí depois é quinta Aí depois é sexta Estou pintada Ah, nossa Ai, meu Deus Tô acabando Que lindo Tá ficando Gente Sem querer Vem o rei Terminei Ó Tá cansado Agora vou pintar aqui Tô Ok, assim Tô 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 Isso Terminei, olha Agora só falta a calça dele Ai, calma aí Branco aqui Agora, então Coisa de branco Só falta Amarelo Coisa, né Calma aí, tá, gente Gente Eu vi Que tinha também Marrom E o amarelo Tem que usar Tá, já sei A linguinha Pronto Tá, agora sim Então, gente, esse foi O vídeo, espero que vocês tenham gostado Quem gostou, dá o like Se inscreva no canal Tchau, tchau Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Dá o like Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau